Qual sabor teria o vinho sem você? Qual calor teria eu sem teu prazer? Num quarto de hotel, admirando o céu Te enxergo na estrela que ilumina o meu caminho Eu sigo só, sozinho Se a lembrança tomar conta Eu não vou contrariar Essa noite quero me deixar levar Me leva com você, me diz que vai ficar Mais uma vida inteira Me leva com você, me diz que vai voltar Pra ser minha fogueira Qual a cor teria o meu amanhecer? Num beija-flor, te encontro pra me refazer Tem dia que não dá Me deixa levar Me leva com você, me diz que vai ficar Mais uma vida inteira Me leva com você, me diz que vai voltar Pra ser minha fogueira Se ainda pensa em mim Por que não vem me mostrar? Por que não vem me mostrar? Por que não vem me mostrar? Ah Me diz que vai voltar Me leva com você, me diz que vai voltar Me leva com você, me diz que vai voltar Me leva com você, me diz que vai voltar